Eu vou resumir um pouco, temos algumas questões, eu vou fazer as perguntas para ambos e vou deixar a liberdade de vocês se revezarem aí nas questões. De alguma maneira, várias questões trazem um pouco uma pergunta sobre como ainda é vista nesse grande sistema de produção um certo eurocentrismo ou de um foco na produção do hemisfério norte como mandatária no sistema de arte e se haveria como essa relação estética e política na arte ao sul do Equador. Essa foi uma das primeiras perguntas que nos chegou aqui e que, de alguma maneira, se coliga com outras questões que tratam dessa relação do capitalismo e da arte e da produção contemporânea. E uma outra questão que também surge em duas perguntas é a questão entre neoliberalismo e socialismo. Há uma exaustão desses modelos? E se há, na visão tanto de Fabrini quanto de Paulo, se o sistema cooperativista na arte, aqui citado, seria uma forma de sobrevida a esse esgotamento desses dois modelos político-econômicos. Então, acho que abro as suas considerações inicialmente, Fabrini, por favor. Bom, são questões complexas. Distintas e complexas. Distintas e complexas. Mas que, em certa medida, não distoam das observações do Paulo Sérgio a propósito da situação, vamos dizer, do regime de visibilidade na contemporaneidade. Ela deve ser entendida nesse contexto. Do neoliberalismo e do poder crescente do mundo mais midiático, das novas mídias, etc. Quer dizer, isso é um fenômeno planetário, por assim dizer. Pode haver a diferença local. Mas... E as formas de resistência em cada, vamos dizer, em cada sociedade. Mas é uma... Enfim, nós temos que pensar os poderes de resistência da arte no interior dessa globalização, na perspectiva dos regimes de visibilidade, como diz o Paulo Sérgio. Sobre isso, eu queria dizer o seguinte. Eu estou plenamente de acordo em relação a essa necessidade da arte contribuir, essa dimensão política da arte, pensada no plano da fruição. Há que se pensar a possibilidade de fruição que vem a contrapelo dessa sociedade da hipervisibilidade do presente e da aceleração das imagens. Estava Lipovetsky, até na sua fala. Eu acho que uma das grandes questões na produção artística é no sentido de permitir incitar a possibilidade de uma fruição que opere como forma de resistência. Melhor dizendo, a questão é a seguinte. Há uma guerra das imagens no interior do regime de visibilidade e da contemporaneidade. Não é à toa que esse termo, guerra das imagens, começou a ganhar corpo, a ganhar força. É claro que, muitas vezes, numa perspectiva antropológica, do Abib Warburg via o Jorge Didi Huberman, a ideia de uma imagem sobrevivente. Ele está pensando na imagem sobrevivente no sentido de imagens herdadas da tradição, e que ainda mantêm a sua força, como, por exemplo, a sua dimensão mítico, poética. Mas podemos pensar que, no interior da sociedade da hipervisibilidade, da tela total, para voltar ao Baudrillard, que eu acho que merece. Baudrillard, eu acho que é atualíssimo. Ele foi muito lido na década de 80 e na década de 90, e hoje está descartado. Eu acho que esta questão do destino e do sentido da imagem, essa é uma questão que eu coloco de forma dramática, mas acho que o Polterti concorda comigo, ela é crucial. Há que se produzir uma imagem em meio à circulação sem fim. Porque as imagens hegemônicas, o que é a imagem hegemônica? A imagem hegemônica é a imagem plana, pelicular, sem avesso, sem outro lado, sem recuo. Chapada, ainda que em HD ou 3D. É imagem chapada, sem plano, sem simo, sem outro lado, que não tem enigma, que não tem mistério. Por isso, como o Paulo dizia, bate-se o olho e se passa à imagem seguinte. A questão que o Deleuze levanta no final do cinema, do primeiro volume, do Imagem e Movimento, no finalzinho do Imagem e Movimento, ele pergunta. Acho que é uma questão que permanece muito atual e que pode ser estendida para o campo das artes. É claro que o Deleuze não está pensando só ali no cinema, ele está pensando justamente no estatuto da imagem na contemporaneidade. um artista hoje tem que colocar para si essa questão. Ao produzir cada obra, seja uma pintura, seja uma instalação. A questão do Deleuze é... A questão para o Deleuze, que é crucial na contemporaneidade, não deve ser qual é a próxima imagem, mas deve ser o que há para ver nessa imagem. É nesse sentido que ele visa restituir, ativar a fruição detida, a fruição morosa. Podemos adotar como termo a fruição contemplativa. No plano da fruição se revela isto. Podemos pensar várias modalidades de fruição, que, em certa medida, coexistem na contemporaneidade, embora haja uma fruição hegemônica. De todo modo, a noção benjaminiana da atenção distraída, da atribuição de um potencial emancipatório à atenção distraída do público que, nos anos 1920, ia ao cinema e sairia de lá, segundo o Benjamin, com o corpo sensório-motor transformado, reatando a ideia de cinema e revolução, essa noção da atenção distraída, acreditar que a montagem, os choques de plano vão alterar a sensibilidade no sentido da emancipação, do socialismo, do comunismo, isso em grande medida se mostrou inoperante, porque hoje, inclusive, as novas gerações vão se adaptando, vamos dizer, às transformações tecnológicas, o corpo vai assimilando as novas gerações, sem que isto implique uma transformação no sentido da emancipação. Então, há essa questão da fruição. É possível hoje uma fruição contemplativa no interior dessa sociedade, regida pelas mídias, etc.? Um plano de um blockbuster norte-americano, de um filme norte-americano, não dura mais de três segundos. Já supondo que, se houver um plano sequência, isso provocará a desatenção, se não o tédio, se não o abandono da sala de cinema, por parte do público. Então, cabe ao artista produzir uma imagem enigma. Imagem e enigma são anagramas, possuem as mesmas letras. O enigma deve ser desentranhado de uma imagem. É nisto que reside a noção do cintilar, do cintilar de um vagalume na imagem do D. Huberman. Face aos holofotes da sociedade mais midiática, da indústria do entretenimento, há que se produzir, aqui e acolá, os artistas hão de produzir, aqui e acolá, cintilações, criar-se um campo de cintilação. O brilho de um vagalume é intenso, porém efêmero. Mas que nele está indiciada uma possibilidade, por assim dizer, de liberdade, de emancipação no futuro? Que imagem é esta? Acho que há que se saber distinguir as imagens, porque uma pintura, quando veiculada na rede, ela é fruída, é apreendida, do mesmo modo como se apreende uma logomarca. Tem que haver, ao meu ver, um retardamento na fruição. Eu diria, nós temos que, por um lado, reaprender a ver. Já é até um topos, um lugar comum, mas vocês sabem do Evgen Babshaar, aquele fotógrafo cego. Eu acho que ele opera bem como o nosso Tiresias pós-moderno. quer dizer, de tanto ver, ficamos cegos. Nós temos que reaprender a ver, apreender uma imagem em seu nascedouro, em status nascende, no momento em que ela brota, nasce, tentar aprender essa imagem. Isso, alguns atribuem, você tocava a questão da tecnologia, à arte tecnológica. alguns acham que a possibilidade de essa guerra das imagens estarem sendo travadas na sala escura, vamos dizer, de uma videoinstalação. Quer dizer, um bioviola, ele justamente enfatiza o plano sequência, o retardamento, a excansão do tempo. A resistência está, quer dizer, na excansão do tempo, no ralentimento do tempo, face à aceleração sem fim das imagens. É claro que há outros procedimentos artísticos, poéticos, que podem operar também em chave crítica, mas, de todo modo, eu acho que essa noção do retardamento do tempo, sobretudo nas artes, como o cinema, o vídeo, etc. E no campo da pintura, da opticalidade, por assim dizer, da retiniana, como se dizia no modernismo, é a apreensão da nuance. Nós temos que voltar a aprender a nuance, o matiz, a cambiância sutil, a mudança sibilina de uma coisa à outra, tal como de um tom à outro. Então, eu diria que se desenvolver a tecné da demora e devemos readquirir a agudeza do olhar no sentido de aprender o matiz, a nuância, a cambianza, etc., aquilo que nós estamos perdendo. não é? Sim. Posso responder a essa negócio da sul do Equador? Por favor, Paulo. A pergunta sobre como é que é, podia repetir? Eu vou repetir para você, porque eu fiz as duas perguntas ao mesmo tempo e o assunto é vasto sempre. Deixa eu pegar aqui a pergunta novamente, mas está aqui. A pergunta específica é quando a verdade da arte deixará de ser eurocêntrica europeia? É a primeira pergunta. pode-se deduzir a partir de sua fala ou das falas que a América e não apenas os Estados Unidos estiveram adormecidas desde então? Não ocorre relação estética política na arte ao sul do Equador? Não ocorre? Relação estética política na arte ao sul do Equador? O sul do Equador é muito vasto. Está a Austrália, está uma boa parte da África negra, com culturas muito diversificadas, nessa África negra tem uma diversidade imensa de culturas, de línguas. E temos nós, passando o Equador sobre nós lá no norte e nós estamos praticamente ao sul do Equador. Eu me lembrei dessa pergunta, nessa pergunta eu me lembrei de uma entrevista com o Borges que eu vi logo que eu cheguei na França em 1969 na televisão. O entrevistador colocava para o Borges o escritor argentino que todos conhecem o Borges a seguinte pergunta como é que o senhor sendo um argentino escreve desse modo tão europeu? Aí o Borges respondeu mas nada mais argentino do que essa mania de ser europeu. Brilhante. então é uma questão de se eu não estou inscrito entre os tapirapés eu não vivo entre os tapirapés nem os bororos se eu vivo em São Paulo ou no Rio de Janeiro eu estou inscrito quer eu queira ou quer não queira numa cultura ocidental mesmo que eu esteja na América Latina. E aqui em São Paulo então com o peso de uma das culturas ocidentais mais pesadas entre os imigrantes que colonizaram essa cidade aqui que são os italianos sem falar nas contribuições dos nisseis dos japoneses dos orientais então como é que eu vou estar ao sul do Equador? Eu aqui eu estou tanto no Japão lá na liberdade quanto eu estou na Itália quanto eu estou no Brasil quanto eu estou em Portugal quanto eu estou na África a grande vantagem do Brasil é essa pluralidade de culturas que nos constrói e nós já nascemos multiculturais ao contrário dos europeus e dos americanos que recentemente estão se descobrindo multiculturais que só se descobriram multiculturais com o fim das colônias quando os ex-colonizados emigraram para suas terras ou para a Inglaterra ou para a França aí eles se descobrem em uma sociedade multicultural nós nos formamos multiculturais a nossa formação é multicultural não há novidade nenhuma então não há por que eu reclamar de uma cultura latino-americana por exemplo o que é isso latino-americano? eu não sou asteca não sou maia nem sou inca eu sou descendente de índios judeus cristãos novos portugueses essa é a minha origem então eu sou mistura de índio eu não sou o índio meu é aimoré não tem nada a ver com o inca meus índios eram aimorés ô Paulo desculpe te interromper mas aí acho que a gente não consegue deixar de pensar também na importantíssima contribuição de Oswald de Andrade do movimento antropofágico no Brasil que há um século atrás já discutia isso de maneira muito irônica e sagaz muito boa a sua lembrança eu me lembro de coisas maravilhosas hoje tem o monólogo de Heloísa de Lesbos você se lembra? não não lembro meu pai era o coronel Berlarmino tinha sete fazendas uma casa suntuosa em Genópolis automóveis criados duas filhas taradas dois filhos viciados hoje ele vive na sua casinha da penha indo à missa aos domingos pedindo a Deus a solução que os governos não deram tão atual fantástico a importância do contraditório sempre e aí o rei da vela entra e diz mas não deu nem podiam dar você acha que o Wall Street controla tudo de Singapura até Ribão Preto por quê? muito bom gente eu não sei se alguém tem mais alguma questão a gente claro segue ainda fazendo as questões por escrito mas acho que a gente de qualquer maneira está muito próximo a cinco minutos do horário previsto para o encerramento eu acho que enfim cabe mais uma vez ressaltar acho que o privilégio que nós pudemos ter aqui com duas visões tão complementares em aspectos distintos acho que uma abordagem histórica ou filosófica muito específica da perspectiva artística e o Paulo nos trazendo enfim um voo muito mais livre e que traz uma poética e uma subjetividade tão importantes e que são sim podem não ser um chão rígido mas são um chão sim são um elemento de um farol pelo menos para a gente pensar essas relações no mundo hoje não é Paulo então acho que fechamos essa mesa fechamos o dia provavelmente não é Andréia amanhã o seminário continuará às dez da manhã é isso então agradecer mais uma vez pelo SESC a presença de todos em especial dos nossos convidados obrigada 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 obrigada